Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como instalar o WordPress no Hostinger, então fica comigo porque esse vídeo tá só começando. Ah, e pra você que ainda não é inscrito aqui no canal Leonardo Amorí, todas as semanas a gente tem conteúdo novo de marketing digital pra ajudar você a alavancar os seus resultados, então já se inscreva, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, não custa nada pra você e ajuda a gente pra caramba, assim como o seu joinha que você pode já também deixar aqui embaixo. Agora, bora aqui pra tela do computador, aonde a gente vai começar o nosso tutorial super simples e você vai aprender como instalar o WordPress no Hostinger. Então, simbora! Bom, então eu tô aqui no site do Hostinger, você vai ver como que é extremamente simples instalar o WordPress e começar a utilizar aqui usando esse serviço incrível. Primeira coisa, tem um link aqui em cima, amoi.link.hostinger. Por que você vai entrar nesse link? Porque nossa parceria com o Hostinger, você vai pagar mais barato utilizando o nosso link aqui. A gente ganha uma pequena comissão como afiliados e você também paga mais barato do que lá no site oficial, tá bom? Então, olha só, amoi.link.hostinger, você vai chegar nessa tela que tá aqui e vai escolher o seu plano de hospedagem. Eu recomendo você vir aqui na hospedagem e escolher a hospedagem WordPress. Então, eu vou clicar aqui, tá? Então, tem aqui, ó, tudo pra hospedagem WordPress. Você vai escolher o seu plano aqui. Eu sempre recomendo que você escolha o plano Starter, porque com ele você vai poder hospedar muito mais sites do que nesse plano de cá. E, além disso, no plano Starter, se você pagar aí a partir da anuidade, você já ganha o domínio. Então, o domínio é o nome do seu site, né? Eu vou clicar nesse aqui pra você ver, ó, adicionar no carrinho. E aqui, repare só, ele pergunta assim, ó, qual o período que você quer? Foi o que eu acabei de falar. Se você deixar selecionado um mês, R$26,99, tá vendo? Você vai pagar aqui mensalmente, tá? Mês após mês, mas você não ganha o domínio. Então, tá aqui, ó, não tem domínio pra você. Mas, se você clicar aqui em 12 meses, que é o que eu sempre faço aqui nos meus, você vai economizar aí praticamente um terço, né? Olha só, quase 70%. Clica aqui e olha o que que acaba acontecendo. Você ganha o nome de domínio, que é o nome do seu site, que foi o que eu acabei de falar pra você. Então, olha como é que é barato, tá? Você paga aqui, olha só o valor, R$107,88? Ainda não, porque ainda tem o nosso cupom de desconto aqui. Eu vou dar um desconto pra você. Você clica aqui, ó, possui cupom de desconto, você vai digitar o meu nome, Leonardo, este aqui que vos fala, clica no mais e pronto, caiu mais uma gordurinha aqui, né? Caiu uns R$7,00 a mais. Então, além de utilizar o nosso link, você coloca o cupom Leonardo, vai cair. Você vai pagar R$100,32 e vai ganhar o nome. Olha que bacana. Vai ganhar aqui um nome pra você poder utilizar no seu site. Então, vale realmente muito a pena. Tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai selecionar 12 meses, vai colocar aqui o seu e-mail, tá bom? Precisa colocar o seu e-mail aqui, seleciona a forma de pagamento, faz o pedido por aqui, tá bom? Depois vai clicar aqui, ó, pagar com segurança. É como se você estivesse fazendo uma compra numa loja virtual comum, Mercado Livre, Americanas, Submarino. Assim que você acessar aqui a sua plataforma do hosting, o seu H-Panel, pela primeira vez, ele vai pedir pra você escolher o nome do seu domínio pra poder iniciar. Ou seja, você contratou a hospedagem por um ano, então você ganhou o nome de domínio, você vai escolher aqui nessa etapa o seu domínio. Uma vez que você escolheu o seu domínio, repare que eu tenho vários aqui, né, são os nomes dos sites que eu utilizo. Uma vez que você tem, você vai entrar lá na sua hospedagem, você pode clicar aqui em hospedagem, e aí você vai entrar na sua hospedagem, ó, eu vou vir aqui na minha no caso, tem vários domínios que eu já tenho aqui na minha hospedagem. Lembra que você pode ter vários sites na mesma hospedagem? Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar o site, e aqui eu vou colocar o nome do meu domínio. Eu comprei esse daqui, afiliado mania.com.br, e agora eu vou escolher uma senha para o meu site. Agora eu vou clicar no botão roxo adicionar site. Pronto, ele foi adicionado aqui embaixo, repara, tá vendo? E agora eu já posso clicar aqui em gerenciar, eu vou entrar no meu site, tá aqui, ó, e eu já posso instalar agora o WordPress no afiliado mania.com.br. Então, aqui dentro, eu vou vir aqui, ó, lá para baixo, tem aqui, ó, site WordPress, eu clico aqui. Então, tem aqui, ó, instalar o WordPress, eu vou clicar nesse botão aqui. Aqui, eu vou colocar a opção HTTPS, ok? Porque aí eu já tenho o SSL para esse site, vai ser muito fácil, ele já tem aquela encriptação, né, ele é seguro, afiliado mania.com.br é o meu domínio, aqui eu não vou deixar com nada, tudo zerado mesmo, sem nada. E aqui, olha só, a gente vai dar um nome de usuário admin, eu posso colocar o meu nome, ou qualquer outro nome que eu quiser, aqui eu vou escolher uma senha, aqui é o meu e-mail, aqui é o título do meu site, então eu vou preenchendo essas informações, aqui é o idioma, que eu vou deixar selecionado no português do Brasil, aqui eu vou criar uma nova base de dados, e vou criar uma senha também para o banco de dados. Então, vou fazer essas coisas aqui. Pronto, então eu já defini aqui o nome do usuário administrador, já escolhi uma senha, coloquei o meu e-mail, escolhi o nome do título do meu site, que vai ficar aparecendo aqui em cima, nessa barra do navegador, escolhi também aqui criar uma nova base de dados, e também escolhi uma senha para o meu banco de dados. Então, você anote essas senhas aí, salva no bloco de notas para você não perder, e depois que você fizer isso daqui, você vai vir aqui, deixa marcada essa opção, atualizar apenas para a versão secundária, está tudo aqui, beleza, e clica no botãozinho de instalar. Depois que você tiver instalado o seu site, é muito simples, falta mais uma etapa, você vai vir aqui em forçar HTTPS, e depois, confira aqui o nome do seu site, e clica no botão azul aqui, roxo, instalar SSL. Uma vez que você tiver feito esse procedimento, você pode clicar aqui, editar site, ele vai abrir o site para você, em uma nova guia, você vai chegar nessa tela aqui, para você fazer algumas configurações, eu não vou fazer isso agora, então eu vou clicar aqui, go back to dashboard, e pronto, esse aqui está o meu site, do afiliadomania.com.br, já instalado, é ele aqui, está vendo, ele está aqui, tudo bonitinho, já funcionando, então você aprendeu, como instalar o WordPress, no Hostinger. Agora conta para mim, achou difícil, achou fácil, fala para mim, deixa o seu comentário aqui, vamos bater aquele papo, e é isso, um forte abraço, espero que tenha curtido esse vídeo, e a gente se vê, em breve, nos próximos. E aí